Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Mark e galera, estou aqui hoje para dar um comunicado não muito legal para vocês, que eu não gostaria de dar esse comunicado, mas enfim, chegou a lá. Galera, é o seguinte, o canal vai ficar em ato, ele vai ficar parado por tempo indeterminado e com certeza quando ele voltar, se ele voltar, ele não vai ter mais essa dinâmica que ele tem hoje em dia. Então, algumas considerações, se inscreva no Discord, links na descrição, todos na descrição, vá para o Discord do canal, se inscreva no Twitch, porque esses vão ser os lugares que eu vou conseguir falar com vocês, principalmente no Discord e no Twitch. Por que eu não Twitch, tá galera? Quando eu voltar, se eu conseguir voltar com o canal, eu vou voltar com live streams, essas live streams vão ser divididas em vídeos, esses vídeos vão vir para o canal. Mas o fato é, não vai ter vídeos mais diários no canal, isso com certeza não vai ter e vai ser muito mais fácil vocês me seguirem nas live streams. Além disso, além disso, além disso, eu quero contar para vocês um pouquinho do porquê. Para aqueles que me acompanham de alguma forma, sabem que eu faço doutorado na USP de São Paulo, eu não moro em São Paulo atualmente, morei por muito tempo lá, mas atualmente eu não moro, eu moro em Mococa. E recentemente eu passei em um concurso público para professor. O fato é, ontem, no dia 8 de agosto, eu consegui depositar a minha tese de doutorado, que praticamente é o último passo para me tornar um doutor. E eu vou me mudar, vou me mudar. Agora são 10h53 da manhã, estou gravando esse vídeo para vocês. Eu vou me mudar depois do almoço, para a minha cidade de Natal, no interior de Goiás, bem longe daqui. E devido a essa mudança, que é o lugar onde eu vou trabalhar e tudo mais, e devido a todas as variáveis que vão surgir de agora em diante, eu não consigo precisar, de forma alguma, se eu vou conseguir voltar a gravar e se eu conseguir, quando eu vou conseguir voltar a gravar. Por questão de tempo, principalmente questão de tempo, por algumas questões pessoais, que eu prefiro não entrar em detalhes, porque eu não sei se eu vou conseguir um espaço onde eu, de fato, consiga gravar. Enfim, são várias variáveis que eu não consigo precisar e, por isso, eu estou dando essa avisa para vocês. Eu cancelei todos os padrinhos do canal, pelo motivo de que eu não sei quando eu vou conseguir voltar a produzir conteúdo. Então, na minha concepção, o ético a se fazer é, de fato, eu não acharia ético deixar vocês continuarem me apadrinhando se eu não estou produzindo nada em troca para vocês, para mim não faz sentido, basicamente não faz sentido isso. Quando eu voltar para o canal, se eu voltar para o canal, se vocês quiserem voltar a me apadrinhar, obviamente vão ser muito bem recebidos. Como eu já disse, muito mais do que o apoio financeiro tem a questão do reconhecimento do trabalho que eu faço para vocês. Galera, é isso, tá? Basicamente é isso, não tem muito o que inventar. O canal vai ficar em ato, tempo indeterminado. Quando voltar, vão voltar no Twitch, conforme o formato de live streams. Os vídeos do Twitch vão ser cortados e trazidos para o canal? Vão. Mas eu não sei como que isso vai funcionar ainda. Fiquem ligados no Discord, se inscrevam no Twitch, dá um follow lá, porque isso vai ser importante. Eu sempre vou estar ativo no Discord para bater papo com vocês, conversar com vocês. O meu grupo de padrinhos, apesar dessas pessoas não serem padrinhos mais do canal, tecnicamente, ainda vai ficar ativo, tá? Eu vou continuar batendo papo com vocês lá. E é isso aí. Eu quero agradecer alguns nomes em especial, todos os meus moderadores. O Sr. Idran, o Sr. Sérgio Coral, o Sr. Mr. Vini, todas essas pessoas, o Sr. Pedro, todas essas pessoas que me ajudaram de alguma forma a organizar as live streams, o Discord e tudo mais. Vocês são fodas pra caralho, tá? Muito obrigado de verdade. E eu quero agradecer também meus companheiros de jornada de youtuber aí. o Sr. Metal Bear, o Sr. Void, o Sr. Arcanthus, a Srta. Itachesca, o Sr. Rizão, o Sr. Kratos. Esses caras são caras inestimados pra mim, tá? E, galera, é isso, é isso. Essas são as notícias. Espero voltar em breve. Espero muito voltar em breve. E até lá, até a minha volta. Se eu não voltar, muito obrigado pra todo mundo que fez parte da comunidade de alguma forma. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau.